Estão abertas as inscrições para o Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos para quem se formou em universidades estrangeiras e quer atuar aqui no Brasil. Quem traz ao vivo as informações pra gente é o repórter Glauco de Queiroz. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, o período de inscrição começou hoje, vai até o dia 2 de outubro. E o procedimento, a inscrição deve ser feita no site revalida.inep.gov.br. As provas serão aplicadas no dia 6 de dezembro e essas provas terão questões de múltipla escolha e também discursivas. E devido à pandemia foram estabelecidas regras especiais para garantir a segurança tanto dos participantes quanto dos aplicadores da prova. O exame prevê temas de ginecologia e obstetrícia, medicina clínica, cirurgia geral, pediatria e também medicina de família e comunidade. O resultado desta etapa será divulgado no dia 5 de março do ano que vem. E os aprovados ainda participarão de uma outra etapa de caráter prático que terá edital próprio. Renata, com você. Tá certo Glauco, obrigada pelas suas informações. Renata, com você.